O Deus é quem sabe a lei, Jesus mandou fazer uma carta O Deus é quem sabe a lei, a profecia tá escrita O Deus é quem sabe a lei, a profecia tá escrita O Deus é quem sabe a lei, a profecia tá escrita O Deus é quem sabe a lei, Jesus mandou fazer uma carta O Deus é quem sabe a lei, a profecia tá escrita O Deus é quem sabe a lei, a profecia tá escrita O Deus é quem sabe a lei, a profecia tá escrita O Deus é quem sabe a lei, Jesus mandou fazer uma carta O Deus é quem sabe a lei, Jesus mandou fazer uma carta A CIDADE NO BRASIL 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 Ele é correu, é do garanhão, o meu pai reche Ele é cabu, o meu pai reche Campo de lina, quando vê ela na mata Campo de lina, quando vê ela na mata Ele é nato, ele é rei, ele é doido Ele é cabu, o pai ele é peixe Campo de lina, quando vê ela na mata Campo de lina, quando vê ela na mata Ele é cabu, o meu pai reche Campo de lina, quando vê ela na mata 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 Amarimada 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 Meu pai rege, de bacabau, Maranhão. 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 Alê 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 Eu vou te encontrar na minha vida, te encontrar no mar Para mim eu te convido, te encontrar no mar Eu vou te dar um chá pra pragar-xá Catique a mim malidade Adalê! Adalê! Eh! Catique a mim malidade Adalê! Adalê! Catique a mim malidade Adalê! Adalê! Vou me catique a mim malidade Adalê! Fica aqui, não me engana Atualív... 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 O sol já aqui já não lula, o sol já não lula Fala! você, você não correu No seu rateide O seu rateide O seu factor não vai welar você, você não correu No seu rateide O seu rateide 정 acuerdo O seu rateide Fala e tirou Ctroma de Fala e charla D Fala condena D São Nome da Minério, candidata ao errado there Já viva lua em Finas lagu Fala e saiba Ctroma de São Lumi Gaviari, candidato Manuari Ele foi pra seu mundo Ele foi pra seu mundo Eu vou sair, meu Deus Eu vou sair Eu vou sair Pra ver o sol ralhar Eu vou sair, meu Deus Eu vou sair Eu vou sair Pra ver o sol Eu vou sair Eu vou sair Pra ver o sol ralhar Eu vou sair, meu Deus Eu vou sair Eu vou sair Pra ver o sol ralhar Eu vou sair na matra escura, eu vou sair pra me revalhar Eu vou sair na matra escura, eu vou sair pra me revalhar Eu vou sair na matra escura, 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 eu vou sair na matra esc Oh, 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 oh. ZEEE 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 é e é e Música 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 Música